A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 13 de agosto de 2024, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.600 metros areia para produtos de 3 anos e mais idade e pesos especiais. Reencontro do Mônaco de Baviera, meia dúzia do Estúdio Picolino, com o Lafitte, número 4, do Estúdio de Burvel. Acredito que a história se repetirá com vitória do filho do Curtiê, Mônaco de Baviera e o Lafitte na dupla. Meia dúzia e 4, a minha ordem, olho vivo em Quick Move. Número 2, um filho do King Davi. Meia dúzia e 4, diferença o 2. Segundo páreo, 1.200 metros grama para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. El Capo Blade, número 7, Tordilho, filho do Enzel Blade, vem de bela vitória, pode repetir a dose. Deixei para segundo o Rufar dos Tambores, meia dúzia do Estúdio Eternamente Rio, que sabe muito mais do que mostrou na última. 7 e meia dúzia, cuidado ainda com o Ralph Lauren, número 3, um filho do Que Fenômeno, 7 e meia dúzia, diferença o número 3. Terceiro páreo, 1.100 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. E Luzian Bryan, número 5, filho do Ariad Bryan do Estúdio Sion, estreia trazendo vitória do Cristal, tende a brilhar a Luzian Bryan, número 5. Deixei para segundo, é 100 dólares, número 4, um filho do Bilhão Dólar, criado pelo Aras Alves Teixeira, 5 e 4. Possibilidades ainda eu vejo no Castor, meia dúzia, descendente do Verrazano, 5 e 4, diferença o meia. Quarto páreo, 1.600 metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Val Paraíso, 7, filho do Aicaramba do Aras Doce Vale, quinto colocado na última apresentação que fez, levará o meu voto. Olha aí, meu guri, meia dúzia do Aras do Giraçóis, vem de bom segundo lugar, estará na briga pela vitória também. Vem, 7 e meia dúzia, minha ordem. Cuidado ainda com Nothing But, número 5, do Aras Santa Rita da Serra, 7 e meia dúzia, diferença o número 5. Quinto páreo, 1.200 metros, grama, para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Madame Boom, número 9, filha do Daniel Boom, montaria do Wagner Borges, tem de um bom segundo lugar, tem tudo para brilhar. Deixei a sua companheira de farda, Mary Me Jullet, número 3. Para compor a exata 9 e 3. Cuidado especialmente com o Rivani, meia dúzia de Lasix pela primeira vez, 9 e 3, diferença meia dúzia. Sexto páreo, 1.000 metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Lexpor, número 1, do Aras Niju, filho do Arad Brian, tem tudo para brilhar neste páreo, montaria do Valdomiro Blandi. VIP, número 2, estreante, filho do Verrazano, deve produzir bem, fica sendo meio indicado para segundo. 1 e 2, a minha ordem, cuidado ainda com o Nobre Guapo, número 10, descendente do Candyman, do Aras Sweet Carol, 1 e 2, diferença o 10. Sétimo páreo, 1.000 metros, grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Legon Falon, número 10, filha do Putty Back, do Estúdio Verde, foi segunda colocada na última apresentação, tem tudo para brilhar por aqui. New Dance, número 5, estreante muito raçuda, filha do Putty Back, em My Wild Event, deve brigar pela vitória, é a minha indicada para compor a exata 10 e 5. Cuidado especialmente com o Sândalo de Dandy, número 4, pensionista do Jairo Borges, 10 e 5, diferença número 4. Passando ao oitavo páreo, 1.400 metros, grama, claim em categoria K1 para produtos vencedores de 4 anos e mais idade. Anshah Ansak, número 1, pensionista do Marco Aurélio, vem de uma série de conquistas, bons resultados, deve conseguir mais um. Deixei para segundo, João da Jandinha, número 11, experiente, filho do Agnes Gold, 1 e 11. Muito cuidado com o Balesteiros, número 5, na condução do Jorge Ricardo, 1 e 11, diferença número 5. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.000 metros, grama, claim em categoria C, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Lança a chama, meia dúzia, montaria do Valdinei Gil, do estúdio Golden Horses, tem condições de brilhar por aqui. Deixei para segundo, Silent Sniper, número 3, do estúdio Sempre por um Tris, perigoso, filho do Camelot Keating. Meia dúzia e três, considera essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, Great Question, número 1, montaria do Wagner Borges, é outro animal em condições de brigar pela vitória. Meia dúzia e três, diferença número 1. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 13 de agosto de 2024, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br Turfanline, YouTube.com.br Turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no YouTube.com.br Turfanline1. Temos ainda Instagram.com.br Turfanline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!